Salve família, aqui é Yasmin do canal Flow Sportcast. Você quer saber a estratégia para ganhar de 2 a 10 mil por mês só trabalhando em casa, começando absolutamente do zero? Confere o primeiro link na descrição. E outra parada dessa liberta, mano? Mano, o Andrés Pereira joga muita bola, mano. Muita coisa. Como é que é pra vocês trocar uma ideia com ele? Porque, pô, ele falhou, acontece, é normal, mas pra não deixar ele também... Sim, mano. Ah, mano, eu acho que o Andrés é um moleque muito cabeça, mano. Eu acho que ele vai lidar bem com isso. Não, lidar bem é foda, né? Lidar bem com a parada dessa é foda. Mas vai passar por isso, né? É, eu acho que vai passar por isso, mano. E outra, acontece, mano. Então, tipo assim, a gente também perdeu o gol. Se a gente faz o gol também, poderia tomar um lá. Então, assim... Mas a torcida caiu matando, né? Eu acho que não foi ali que a gente perdeu o jogo, sabe? Acho que são, pra mim, pelo menos, né? Afinal, é muito merecimento, assim, sabe? Tipo, acho que foram mais coisas que aconteceu ali pra gente não ganhar.